Bom galera, estamos aqui no Pedral, a coi mais chique, pescando, esperando as tilápias, divertindo com os outros peixes aqui, fazendo um pesque só daqueles. Tá eu e o Rubinho, igual vocês viram a primeira vez, sai o peixe pra caramba na parte da manhã. Agora nós vamos, tomamos uma água, tomamos um café, vamos começar o segundo tempo, o quartelzinho general armado, jogar mais um pouco de ceba, mas não dá dano pra pescar com duas varinhas, Rubinho? Não dá não. Só uma só. Vamos ver, tô voltando agora, vamos ver se você vai pegar. Eu vou pescar aqui um pouco galera, depois eu vou bater, tem uns peixes pulando ali, na pedra ali na frente, ó, eu vou bater lá pra mim ver, o que que tá pulando lá. Vamos cevar aqui e ajeitar as coisas, ó, pro segundo tempo dessa pescaria. Vamos jogar uma cevinha, e manter os peixinhos que estavam aí, ó, uma colherinha de arroz, ó. Fica doidinho, engorda essa, essa cevinha aí. Tô com um varão, com um cepo, que eu vou jogar ele aqui. Um varão com barco. Vamos embora. Isca, estamos usando o bichinho apenas, e massinha. Ó a coisa, o Rubinho bateu ali, hein, a vara até bebeu água. Olha, já bateu aqui também. Olha que flamengo bonita. Nossa, que bonita. Ó, já moeu minha isca. Pessoal, joguei trato agora, enquanto junta os peixinhos aqui, eu vou ali em cima, bater um, umas isca lá, pra mim ver o que que tá pulando lá, depois eu volto. Vê se tem um cuno aqui. Ah, nossa, 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 que que é isso? Segura. Nossa, nossa, a linha fina, maluco, não fala uma coisa dessas. Oi, oi. Ó, mas vem pro lado da pedra que não, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. Não sobe. Ah, foi pra pedra, rapaz, ó, ó. Viu lá no meio da pedralhada. Piau. Vamos, um piau dos tamanhos. Saiu, 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 saiu. Já tá roxo, já, chega. Nossa, velho, tá louco, sonho. Tá doido, cara. Ah, sementou a linha. Vamos aguentar o que um trem desse? Aguentar o que jeito, galera? Não tem jeito não, mãe. Ralou na pedra. Por isso que cortou, ó. Fala a verdade. Tem boas não, mãe. Tchau, tchau. o que é? o, dá pra o que é? o que é? o que é? Olha que beleza, dentro do outro. Estive lá pessoal, teve umas ação lá, perdi um peixe muito grande. Deve ser uma piapara ou um piau grande, tem muita pedra no fundo lá, enrolou tudo, perdi o peixe, mas foi um, vocês viram que entorta o bambu bonito. Agora voltei para cá, vamos brincar com os piauzinhos aqui. Esse peixe lá está muito sem educação demais, tem que vir uma hora para educar eles, certo? Não gostou muito da brincadeira dele? Não, eles são muito bruto. Não sabe brincar? Eles não sabem brincar, ué. Olha para você ver, tem que brincar que nem esse aqui bonitinho assim, ó. Esse aqui que sabe brincar, eles lá não sabem. Aí, ó. Esse aqui sabe brincar, que eles lá muito sem educação, não sabe. E aí. Ah, foi embora. Ah, tá louco. Oh, doido. Oh, besta. Bruto. Ah, não bebe água o bambu. Nossa, vai. Aqui tem como um camarão, não tem nada nela. Pra cá. Olha o tamanho do tranco. Oh, galera do céu. Cada vermelho que é com a mais linda do mundo aqui, ó. Espiar brigador, mas brigador mesmo, ó. Hum, coisa linda. Tá louco, rapaz. Tem que beijar a boca da traída. Tem que beijar. Bambu, olha aí. Nossa, que peixe bonito. A pavida. Você reparou da diferença do material, né? Aí, olha. Coisa de camarão, Roberto? Pera aí, uns cobrezão, vou pegar. O meu que eu derrubei, olha lá. Ô, torta bambu! Tá louco, bicho brabo! Olha! O Nailo canta mesmo. Canta gostoso. Ah, chegou! Quem eu estava esperando? Ah, danado! Chegou que eu estava esperando aqui, olha. Por isso que o Nailo canta mesmo aqui, olha. Olha a nave, gente. Olha o tamanho do bicho. Gostou os bichos. Trica! E tem dele, tem dele na selva, viu? Tilape até agora não encostou, não. Olha ali pra você ver o companheiro, ó. Rebita a rabo, um atrás do outro ali, ó. Ó! Rebita a rabo, um atrás do outro, ó. Os vermelhinhos estão fervendo. Está fervendo. Ô, peixinho bom de pescar, viu? Pensa num peixinho bom. Pessoal, vale lembrar que é piracema. Tesca esportiva. Tesca e sorte. Se você não pega o tucunarete, ele vai pra panela. Tucunarete lá, vai pro frito. Mas o peixinho, o piauzinho, o outro peixe... Tocuncou bastante na boca dele. Olha lá, bota ali, boca. Comeu minha isca aqui. Pessoal, o peixe tá moendo. Tá dando duas varas, não consegue. Que é burra? Rasta a vareira brincando se deixar. Arrasta a vale do vareira brincando se deixar. Ó! Porque será que ele pega e vem para a beira do barranco? Ele pega lá e pluma para a beira das pedras aqui. O pior flamengo faz isso. Ele pega lá e pluma para cá. Eu estou viscando. É boa. Minha filha faz 20 anos. Olha lá. Vitão. Vamos lá. Olha. tá bom ó ó ó escutei essa com a bascada velho o nervoso e o otamargo Boa anzola, rapaz! Boa anzola amargosa! Olha aí, olha aí! A massinha tava boa amanhã! Anzola tá amargosa! Ai, que bonito! Olha bem, que coisa! Olha que pintura de peixe, ó! Boneda! Ai, que piada! Pessoal, é incrível como tem passarinho nessas beiras que a gente pesca aqui no sul de Minas. É uma variedade imensa! Os pisarinhos gostam que a gente filma isso! Isso faz pose pra gente! Olha que beleza! Ó! Isso aí é o arapaçu ali, ó! Arapaçu, ó! Arapaçu é outra espécie! Isso aí não pode confundir com o pica-pau, pessoal! Isso aí ele... Olha lá a coisa! Aaaaaaay! Vai, pega, viu? Olha que linda! Piau, mas bonito, galera! Bicho! Vermelhinho! Esse aqui é o aracu vermelho! Leporino faciato! Galera, estamos finalizando essa pescaria aqui no Pedral! Estes lábios não apareceram! Apareceram outros peixes! Fizemos um pesque-sol de caprichado! Estamos aqui, ó! Finalizando! Pescar mais um pouquinho e ir embora! Porque... Está armando uma chuva aqui atrás! Ó! Olha o chuvão que está armando aqui atrás, ó! Rubinho, bora? Bora! Fechamos aqui hoje! Pegamos o Piau de Maira Conta! O lugar para ter Piau! Piau Traspinta não! Traspinta não! Framenga! Meu Deus do céu! Saiu o Piau de mais? Nossa! Saiu lá, rapaz! Não contei não, mano! Pegou de 50 para lá! No mínimo uns 50! Fez um pesque-sol de caprichado! Nossa! Meu Deus do céu! Que coisa boa! Vamos embora! Já com saudade! Com vontade de voltar aqui! Mas está com o Sambiqueira doendo ou não? Não! Dormi de bruço hoje! Não tem jeito! Até o Forebe pegar o formato das pedras dá trabalho! É isso! Isso aí galera! Caros amigos! Estamos cansados já desde de manhã! Agora é uma hora da tarde! Fizemos essas pescarias que vocês acompanharam aí! Muita ação! O local dá muito peixe! Mas não é uma pescaria pessoal! O que importa é a diversão! Isso aí! Assim que for possível gente volta! Grande abraço a todos! Até a próxima! Fiquem todos com Deus! Tchau!